Oi gente, estamos aqui na Uni Carioca com o cartunista Zé Antônio. Deixa eu fazer uma pergunta pra você bem breve. Quanto tempo você já exerce essa função, esse trabalho tão legal, tão criativo? E uma mensagem que você daria pra pessoas também que gostam desse tipo de arte e queriam entrar no mercado, queriam também fazer parte disso? Mas vamos lá, são duas perguntas, né? A primeira pergunta, então. Olha só, eu desenho, assim, desde pequenininho, né? Então eu brinco que o líquido amniótico da minha mamãe era aquarela e as pessoas morrem de rir. Então assim, agora profissionalmente, assim, eu tô com 39 anos, então vou colocar assim, há 19 anos atrás, né? Desde os 20 anos eu desenho assim, de maneira profissional. E a segunda pergunta é a mensagem pra quem quer... Entrar aí nesse mercado. Então, a mensagem é a seguinte, desenhar sem se preocupar, a princípio, com remuneração. Desenhar por prazer, lógico, você tem que ter um apoio da família, lógico, você tem que ter um certo apoio financeiro, o mínimo possível, mas desenhar por prazer, desenhar por vocação. Vocação eu defino como o ofício da paixão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri